E aí pessoal, beleza? Beleza? Quem tá falando aqui é o Palmin, fazendo aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje galera, estou aqui pra trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de heróis Mano, então, se você já gosta, já bora deixar muito likezão e se inscreva caso você esteja novo, tá bom? Gente, seguinte, ó, pra quem não assistiu o último episódio aqui da nossa série Foi onde meio que eu e o Stanzinho, a gente acabou fazendo um treinamento meio que com o Doutor Estranho, né? E ele falou pra gente que simplesmente o nosso mundo poderia ser invadido a qualquer hora Você lembra, Stanzinho, você lembra? Lembro, lembro E é isso, ele avisou, meio que deu a mensagem, né? Ele mandou a boa, mandou a boa, lançou a mensagem pra gente E aí que tá, gente Eu pensei numa parada aqui comigo assim, Stanzinho Se acontecer de chegar o... Uma invasão aqui no nosso mundo E a gente perder tudo A gente tem que ter uma segunda base Uma base meio que escondida O que você tá fazendo? É um unicórnio isso aqui? É, tá de vermelho aqui Então, Stanzinho, é o seguinte Hoje a gente vai fazer uma base no espaço Pra falar a verdade, não fazer Mas sim encontrar a base no espaço Porque eu descobri como que faz... Ah, Stanzinho, você não ativou o negócio aqui dentro, né? Ah, tudo bem Nossa, você ativou o Shazam aqui dentro Esse raiz não é ofensível Não é o Hulk, não é igual no outro episódio Não, mas poderia ter estragado aqui as paradas, né? Então, Stanzinho, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte A gente vai ter uma base Ó, a gente vai ter uma base espacial Secreta Que só a gente vai saber, entendeu? As bases dos vingadores Dos heróis, entendeu? Tá, calma aí, deixa eu colocar pra cá Eu não sei se é da Liga da Justiça Se pá, é da Liga da Justiça também Mas tudo bem Seguinte Vamos levar aqui, ó O essencial, Stanzinho Eu acho que a gente pode levar diamante Diamante é muito importante a gente levar Tá ligado? Não precisa tudo Porque se não acontecer nada A gente conseguir salvar o mundo aqui Tá de boa Mas se der ruim Deu ruim, entendeu? Tá, vou levar carvão também Carvão é importante Que isso, virou um besorro São os chaves, ouro Nossa, meu Deus do céu Ó, eu vou pegar aqui, ó Estanzinho, ó A armadura do... Pô, pega as mais poderosas, pô Pega, tipo A... Da Capitã Marvel Aqui, ó Desse Superman Zica do Pantano Aqui, ó Quer ir com ele? Uh, você não falou isso Vai com ele É porque eu acho que Com essa armadura que você tá aí Do Shazam Acho que você não tanca no espaço Eu não sei, eu não sei Pera aí, então Tá, tem... Deixa eu reparar a armadura O Visão eu vou deixar O Visão eu acho que eu vou deixar E vou fazer o quê? Eu vou vir aqui rapidão E vou levar a armadura Do... Do Homem de Ferro, cara Calma aí Eu quero levar Essa aqui do Homem de Ferro Do Miranha Deixa eu tirar essa aqui do Miranha Quero também levar Essa aqui do Homem Aranha Que é do espaço também, né Essa outra aqui eu vou deixar Porque... Querendo ou não Se ele vir pra cá Eu vou utilizar Se tiver invasão Eu vou utilizar a armadura Do Homem Aranha Eu acho E o resto das armaduras aqui Eu acho que já tá de boa, né Eu precisaria levar só mais uma Que seria... O Visão Esse aqui Foi Não, já escolhi aqui Já escolhi É o Homem de Ferro que eu peguei Aqui, ó Tá vendo? Uhum Homem de Ferro poderoso, filhão Poderoso Tá, aliás Eu vou deixar essa aqui E vou pegar outra Pra ser sincero Calma aí Eu vou pegar uma do espaço Que eu acho que é 17 Tá bom Tô descendo Tava lá nas nuvens Vou pegar a 19 Vai, tá 19 pode ser Vamos lá, Estãozinho Seguinte Nossa, pera Tá difícil aqui Tá difícil aqui Tá difícil Vou colocar aqui a armadura Então do Thor Porque o Thor Eu tô ligado que ele tanca o espaço Tanto é que ele tá lá Com o Guardião das Galáxias Hoje em dia Mas tudo bem Deixa eu puxar meu Midioneer aqui E... Partiu Ir para o espaço Gente Meu Deus do céu Você já foi? Já, já tô indo Já tá indo? Beleza, então Tô chegando Estãozinho, ó Tô subindo aqui, ó Vou apertar as coordenadas aqui Pra gente ver se eu tô realmente subindo Dá pra ver no Y ali, ó Tô subindo, mano Já tô 600 blocos, velho Meu Deus do céu Nem dava pra chegar no 600 blocos Caraca Você encontrou já? Que desliga, meu parceiro Fui Fui, 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 fui Cheguei, Estãozinho Cheguei, cheguei Aqui, aqui, aqui Foi, 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 foi Mano, olha só que louco Que é a base Aqui Dos heróis, mano Olha que da hora, gente Meu Deus do céu Parece a base da Liga da Justiça Parece, parece a Liga da Justiça Só que eu não sei se é do Star Wars, mano Talvez seja do Star Wars também Não faço a mínima ideia Tá, mas é o seguinte A gente tem que achar a abertura aqui Pra gente entrar, hein Nossa, Estão Sabe o que a gente esqueceu? O que? A gente esqueceu Aqui, aqui embaixo Aqui, dá pra entrar, ó Aqui, ó Isso, isso Tá, a gente esqueceu de pegar madeira, véi Ah, é verdade, né, mano Mas olha isso aqui, rapaziada Conseguimos chegar aqui no espaço, mano Temos a base espacial pra gente Estãozinho, show de bola, véi Perfeito A gente pode fazer, tipo Uma nave assim, ó Cheio de armadura Nossa, tem teleporte Sério? Aí, ó Nossa A gente podia ficar aqui um tempo, hein Nossa, dá pra ficar aqui Dá pra fazer uma batalha aqui Hoje ainda, nesse episódio Aqui no espaço Tá, deixa eu fazer isso aqui Ou a gente tinha que trazer Algumas máquinas pra cá também Uhum Eu tô vendo aqui, mano Eu tô bugado aqui, viu, Estãozinho Só pra constar Se eu nem sei onde eu tô mais Ah, tá, cheguei no começo aqui, ó Tá? Caraca, gente Olha só Fica aqui, Estãozinho Fica aqui onde eu tô, ó Vem cá onde eu tô Vai, vai, vai indo pelas Vai dando teleporte pelo coisa aí Até se chegar aqui no meio Bom, eu encontrei uma mulher Que tem umas naves aqui, meu parceiro Tá falando sério? Não, as naves não Uma espécie de projetor aqui, ó Muito zica Pera aí Eu tô tentando chegar aí Ah, não consigo Vem, vem, vem Se eu não me engano Eu usei o da direita, tá? Teleporte da direita Tá Chegou? Não, cheguei no mesmo lugar, véi Aí, foi, foi, foi Aqui, ó Aqui, ó Em cima aqui, ó Ah, tá, nossa Nossa, que da hora Aí vem pra cá Ah, então Aí, o que que tá, Estãozinho? Aqui a gente vai pra Terra, ó Ó, dá pra gente ir pra Marte Né? Dá pra vir pro observatório Que é esse aqui E o... E pra Terra Se a gente quiser voltar pra Terra A gente consegue, ó Entendeu? Da hora Paulinho Nossa, tem uns quartinhos pra gente ficar, velho Com baú Cara Esse lugar Não, não Vem cá, vem cá Esse lugar é perfeito Nossa, já era, já era, já era Vem cá, vem cá É, é perfeito Aqui nossa base, Zica do Baile Fechou Tem comida Tem a parte do restaurante Olha aqui Olha o tanto de baú Olha o tanto de baú Nossa, cara Mano, estoquezão Bolado, maluco Nossa, base secreta Nossa, base, zona Chique da morte O nome de Jesus Pra ser suprema Tá, fica aqui Estãozinho Que eu vou voltar lá Pra... Pra... Pra terra lá Rapidão Deixa eu voltar pra terra aqui, galera Ó, é... Travel Será? Eu acho que é Eu acho que é Tô aqui Tô voltando pra terra Eu acho Estão, onde que eu tô aqui, velho? Tá, nossa Não Paulinho Oi Tem até gerador de energia aqui, olha Sério? Sim, sim Caraca, pera aí Estão, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar bastante coisa pra gente Por exemplo, madeira Itens pra gente ter aí, tá ligado? É... Tem comida aí? Não, né? Eu tenho, eu tenho bastante Você tem bastante? Tudo bem, então Então, acho que comida depois Se quiser também A gente consegue voltar aqui pra terra E pegar, né? Mas, eu vou pegar as paradas Pra gente colocar Por exemplo, vou pegar máquina Vou pegar... É... Ai, caraca Como que chama também? Vou pegar... Aquelas paradinhas que deixam os heróis lá, ó Uhum Sabe? Ó, aqui já tem aquele gerador De reparar armadura, viu? Aí, já tem? De reparar? Já, já tem Tá, fechou então Eu vou fazer o seguinte Eu vou subir lá em cima, galera Ó, subir nessa altura aqui E tirar Ih, eu não consigo tirar meu poder Tá, deixa eu excluir Essas paradas aqui, ó Joga pra fora Joga pra fora Tira aqui, ó, meu poder E eu acho que eu vou morrer de queda Certo? Não, que eu tô de Venom Ô, beleza, hein? Cadê? Eu preciso de uma lava Ali, ó Tem lava ali Tranquilo Eu sempre esqueço que eu tenho A parada do Venom, cara Toma Não, né? Aí Ixi É o Antiveno, né? É, é o Antiveno, no caso Eu falo Venom, mas é Sembiong Eu quis dizer Tá, agora eu vou conseguir morrer E vou voltar aqui pra cima Pra dentro Beleza Tô aqui na nossa base Estãozinho Aí, ó Eu vou pegar o que, gente? Vou pegar Deixa eu puxar meu sombraker Que eu quebro mais rápido, ó Beleza Peguei isso aqui Vou ter que pegar o gerador também, né? Vai vir bastante diamante aqui, eu acho, ó Foi Até que não tinha bastante, não Vou pegar a parada do Venom Né? Pega a parada do Venom E vou pegar a parada dos Meta Humano Ganhar os poderes de Meta Humano aqui, ó Tá Já que você falou que esse aqui não precisa Então eu não tô levando não, hein, Estão? Tô confiando, hein? Tô confiando Tá, fechou Tá, eu tô levando aqui algumas Algumas armor standards Lembrei o nome Foi Ai, essa aqui não podia Oh, meu Deus Pera aí, tá Meu Deus Do céu Aí, foi, foi Agora eu coloco essa armadura aqui Ó, nimi, nimi, nimi Tá, troco Joga isso pra lá Troco Cadê meu capaceta? Meu capacete sumiu Puxi Meu capacete do Venom Ah não, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá, aí eu troco aqui, ó Fechou, fechou Agora eu preciso ir lá embaixo Calma Que eu preciso pegar algum aqui Que eu tirei alguns Desse aqui Foi Ó, puxei meu Stormbreaker de novo Dá uma quebradinha aqui de leves Outra quebradinha aqui de leves Fechou E mais uma quebradinha aqui de leves Foi Quatro Peguei quatro Dá até pra pegar mais uma aqui, ó Cinco Fechou, Stanzinho Peguei cinco armor stand pra gente E agora Dá pra me enxergar mais rápido também Que eu lembrei que eu tenho uma parada, Stanz O quê? Deixa eu só Mano, meu maior desafio é sair dessa porta aqui, véi Na moral Tá Eu tenho uma parada que eu consigo viajar Pra ir mais fácil, ó É só eu pegar isso aqui, ó Observatório Canlink Que aí, ó Eu só aperto aqui, gente, ó Pum E Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo mesmo Cheguei no observatório, Stanzinho Perfeito Tô aqui já, meu parceiro Já tô aqui Nossa Oi Que louco Falei pra você que já tinha aqui, olha O negocinho aqui, ó Que da hora Vou colocar os outros aqui então, tá? Uhum Posso tirar aquele ali, ó Também Aí Eu não consigo ligar o gerador Ó Porque eu acho que tem esse daqui, ó Calma aí Deixa eu ver onde que é Peraí Calma aí Onde que tá o gerador? Eu não consigo colocar nada no chão, Stanz Oxi Ah, eu acho que é por causa da gravidade, né? Tem isso também, né? Será? Eu acho que sim, pô Então a gente vai ter que achar tudo, resumindo É, eu acho que sim Peraí, véi Vai pra lá, meu janeiro Tá Calma aí Talvez é porque Oxi Por que, véi? É, mas que Devia ter como Não sei Calma aí, vamos procurar então Ajuda a procurar pra ver se tem coisa aqui, Stanzinho Pra, pra gente O gerador? É, gerador essas paradas, assim Tem aqui, ó Vem cá, vem cá Ah não, aqui é Calma aí, vem cá Cadê aquele Aquela paradinha lá que a gente Que você tinha achado O de reparar Ah, tá aqui, ó O de reparar a armadura tá aqui, não tá? Cadê? Tá aqui, ó E tem uma parada que fica ligando em algum lugar, ó Talvez Eu não sei, véi Então Eu não sei, mano Tem um gerador Eu lembro de ter encontrado ele aqui, pô Só deixa eu achar Não, relaxa Relaxa Qualquer coisa Depois a gente procura Com mais tempo, entendeu? Enquanto isso Eu vou vir aqui embaixo, ó E vou colocar os itens aqui pra gente, né? Eu consigo colocar isso aqui pelo menos no chão? Eu não consigo Vê se você consegue colocar isso aqui no chão, assim, por favor Cadê? 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 Aqui, ó Aqui, ó Toma Vê se você consegue colocar isso no chão Eu não tô conseguindo, velho Onde você vai colocar? Sei lá Pode colocar, tipo Aqui, não sei Tanto faz Só É só um teste, só um teste Não consigo, pô Mano, por que será, rapaziada? Será que Oxi Oxi O quê? Tá vendo Apareceu o que eu tinha conseguido colocar aqui, ó Tá com o cadastro Olha aqui na escada Vem cá, vem cá, vem cá Calma aí, calma aí Eu não tô conseguindo literalmente, gente Eu não sei porquê Olha, eu não consigo nem abrir o baú Se eu tiver com alguma coisa na mão, ó Será que tem que ter permissão aqui do lugar? Sei lá Talvez tem que ter permissão Então eu vou falar o seguinte, velho Eu vou deixar aqui, ó Meio que no cantinho Os nossos itens, né? E depois eu arrumo isso aqui A gente dá um jeito Procura saber Aqui, achei O quê? O gerador, eu encontrei Você achou? Tem por aí? Tem, tem Olha, olha aqui Olha aqui, olha aqui, ó Olha aqui, ó Tá aqui nesse Ou Tá aqui na direita Ah, tá Entendi Mas aí a gente liga ele aqui, né? Vral Beleza, vou colocar até mais aqui, ó Toma Vamos ver se ligou as paradas Olha aqui, está O quê? Sei lá Tinha uma alavanca ali Eu cliquei Cadê o... O negócio de trocar a armadura Ai Hum, acabei ficando com fome Aguenta aí, aguenta aí Caraca, mano Que observatório louco, mano Da hora demais Zica demais, né, velho Zicão mesmo Tá, eu acho que é pra cá, ó Que tá a parada do gerador Increíble Eu acho que quando a alavanca Eu acho que desligou ele Não, é porque não tá conectado Como? Ah, ferrou então Eu meio que fazer Mexer com engenharia aqui, ó Pra ligar o... Tá, mas depois a gente arruma isso, vai Não tem problema não Vamos ver o seguinte Vamos voltar aqui mesmo Vamos arrumar a nossa... As nossas armaduras Caraca, eu sou muito rápido aqui, Stan Você é louco? Aí, ó Já até decorei o lugarzinho, ó Vou colocar aqui minhas armaduras E tudo mais E eu acho que eu já vou tentar utilizar Os nossos poderes aqui no espaço Você quer fazer uma batalhazinha, Stan? No espaço? No espaço, mano Só pra gente ver como que é Let's go Deixa eu guardar aqui minhas armaduras também Vou colocar isso aqui Depois isso aqui Isso aqui depois O bom, Stanzinho Tem um lugar pra gente esconder As nossas... É... As nossas... Coisinhas, né? As nossas... Joias aqui do infinito Uhum Entendeu? Então é de boa Tá, esse aqui Onde que é pra esconder mesmo? Oi? É onde que é pra esconder mesmo? Como assim? É onde que é pra esconder Essas joias do infinito? Eu não sei Onde que é? Não, eu já coloquei aqui, ó No baú Eu falo que, tipo assim Ninguém vai conseguir achar Esse observatório que eu acho Entendeu? Sim, sim Tá, vamos lá, Stanzinho Vamos sair pra fora aqui da nossa base Agora como que sai Eu não sei Nossa, eu tentei dispenser Pra fazer de... Nossa, que louco Pra fazer de comida, velho De geladeira, no caso, né? Ó, pega mais carninha aqui Cadê você? Tô no meio Tô bem no meio Você vai chegar no meio? Sei, sei Então vem pro meio Aí, manda comida Valeu O que que tem ali? Aí Peguei, peguei Então, ela não é só Pra fazer coisa Vem cá, vem comigo Defeito Aham Foi Chegamos aqui, ó Nossa, gente A gente tá bem no centro do centro das reuniões aqui, muito louca Mas eu quero sair, eu quero sair Não é pra cá? Pra cá, será? Esquerdinha Vai pra esquerda Vai pra esquerda que dá pra sair Perfeito, tô aqui Aí, ó Show, show Galera Olha isso aqui, rapaziada Vai ser uma batalha muito louca Muito cabulosa Aqui no espaço, Stanzinho Deixa eu já até puxar aqui a minha O que eu quero utilizar aqui, ó Eu não tô conseguindo voar, pô O que que aconteceu? Você não tá conseguindo voar? Não, eu acho que é por causa da gravidade, pô Não, né? Não, eu não tô conseguindo voar Eu não tô conseguindo Deixa eu trocar a armadura Tá com a armadura Qual herói que você tá? Aí foi Eu tava com o Superman, pô Nossa Que bugado Tá com qual agora? O Shazam Ah, o Shazam ele tanca? Bom, bom saber Vai, Stanzinho Bora pra batalha, véi Um, dois, três e valendo Nossa, aqui é tudo escuro, cara Ainda bem que você tá de branco, pô Opa, opa Ele já me bateu, me deu dano Calma aí, calma aí Eu vou tirar essa armadura Eu tô tentando te matar com coisa, véi Ai, porque eu sou uma mula, né, mano Eu peguei a botinha errada Ah, não mata, véi Não mata Tô dando uns tiros muito loucos em você, véi Aí não mata Calma Troca a arma, troca a arma Peguei minha espadinha Vem agora, vem Não, não, não Tava brincando, pô Vem, 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 vem Enfrenta aqui o Lanterna Branco Poderoso Eu peguei a espadinha no Pirato do Caribe, meu parceiro Meu parceiro me enviou o Jack Sparrow Calma Maluco Mas aí é difícil, né, velho, pô É, a gente tem que acostumar a treinar A batalha no espaço Foi, foi Ganhei Caraca Nossa, eu nasci lá em casa É, você nasce na... Mas relaxa Dá pra... É só você subir voando aí que você chega, tá bom? Mas seguinte, senzinho Pode ficar por aí mesmo Porque a gente vai ter que pegar algumas coisas aí Por exemplo, fornalha Outras coisas que a gente esqueceu, entendeu? Mas, gente, a gente vai fazer isso no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa muito like Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis, família Falou E tchau 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 Tchau